E beleza, já vi que a gente vai jogar mais um jogo normalzão hoje viu Beer Simulator é um daqueles jogos extremamente esquisitos Que eu trouxe pra vocês há um ano atrás Só que naquela época eu só joguei o início do jogo E como parece que eu sou um grande imã de jogo esquisito Eu decidi que hoje eu vou zerar esse jogo Porque pelo visto eu sou um grande esquisitão também Pra falar a verdade, esse jogo já começa esquisito no começo dele Ele é um simulador de alce Só que eu começo customizando um personagem humano Personagem esse que tá usando uma cuequinha ridícula Amigão, você tá querendo me desmonetizar caramba? Bota uma calça aí pelo amor de Deus Obrigado Pronto, eu acho que eu queria um personagem que se parece relativamente comigo Nossa, mas Jess, o seu personagem tá descalço Tá, mas por que que eu disse que começar esse jogo criando um personagem humano é tão estranho? Então, se liga na abertura desse jogo É, morreu Ficando no asfalto igual um bonecão de poço Você deseja ressuscitar? Sim, eu fiquei mais de 20 minutos customizando o meu personagem humano Só pro lazarento morrer atropelado por um caminhão E eu ressuscitar como um alce Ou seja, toda essa primeira parte de customização do seu personagem humano É completamente inútil, caramba! Nós estamos no simulador de veado E eu já adiando pra vocês que esse jogo é extremamente normal Nós temos um veado bípede maromba Que tem um bíceps maior que o meu Nós temos uma vaca gigante Porque sim Um alce Em cima de um cavalo E nós temos aquela coisa ali Mas calma que vai ficar bem pior Nosso objetivo nesse jogo é basicamente Tacar o terror nessa si... Eu falei que ia ficar bem pior? Enfim, como eu dizia Nosso objetivo é tocar o terror nessa cidade Aparentemente o meu alce pode dar soco em tudo e derrubar a árvore Tá vendo esse carro quadradão que parece que veio direto do Minecraft? Sim O veado pode dirigir ele Nossa! Nossa! Tá descontrolado! Tá descontrolado! Esse alce não sabe dirigir carro E se ele quiser, ele também pode... Explodir o carro no som Você quer ver uma parada extremamente bizonha agora? Quando destruiu o carro, apareceu uma arma de dentro dele Olha o que acontece quando esse alce pega essa arma O alce botou duas pistolas mamute em cima da cabeça E toda vez que a gente causa algum caos na cidade Como por exemplo, metralhar um carro O nosso nível de catástrofe aumenta E toda vez que o nível de catástrofe chegar no máximo Igual no GTA, a gente consegue chamar a atenção da polícia Que vai vir atrás da gente Então esse jogo é basicamente um GTA Só que na versão quatro patas Por um acaso você sabe o que é mais cabuloso que um alce Com duas pistolas na testa? Um alce com duas pistolas E duas AK-47 na testa Esse jogo é doente Eu vou arrebentar esse carro aqui agora Chamamos a atenção da polícia E quem é a polícia nesse jogo? Um monte de ovelhas Eu vou metralhar essas ovelhas Ó, lá vem elas, lá vem elas, ó, 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 chegou aqui Sai de perto Vai, 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 chumbo grosso, chumbo grosso Sai, 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 sai Cadê elas, cadê elas, ó? Toma, toma, toma Não, nossa, tá lotado de ovelha Sai Toma, toma, toma Fode, foge, 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 foge Meu objetivo agora é matar cada uma dessas ovelhas Com um tiro de AK-47 Você derrotou a polícia Acabei com o rebanho, fi E agora a gente sobe pro nível de catástrofe D E cada vez que a gente vai subindo O nível da polícia que vai perseguir a gente Vai só aumentando Não tô nem aí, meu parceiro Vou arregaçar essa cidade E tá vendo o que parece ser um capacete verde na cabeça do nosso alce? Então, a granada Agora, toda vez que eu atirar Eu vou cuspir no granada também Porque elas vão eventualmente começar a explodir Esse alce é um perigo pra humanidade Tô nem aí, fi Vou sair destruindo tudo que eu ver pela frente Tá vendo esse estacionamento aqui cheio de carro? Vou meter o tirambaço, fi Chamamos a atenção da polícia de novo E parece que dessa vez vai até ter viatura de pol... O quê? Um urso polar? Você tá querendo me dizer Que a viatura de polícia Na verdade É um brucutu de urso polar Com a viatura de polícia nas costas Cadê o urso polar? Cadê o urso polar? Tá vindo, tá vindo Ó, com um monte de ovelha Chumo grosso Nossa Sai, sai, sai O urso polar é brucutu, fi Sai Nossa, ele tá aqui já Ah, mentira Foge, 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 foge Pra eu conseguir atirar Nossa, tem duas viaturas Na verdade, são dois urs polar Sai, carro, sai Cadê? Cadê? Ele tá aqui, ó Peiba, peiba Vai, 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 vai Levamos o primeiro urso Levamos o primeiro urso Foge, foge, foge Mano, como assim? Uma viatura de polícia que é um urso polar? Isso não faz sentido não, gente Eu tô metralhando um urso polar Não me prende não, Ibama É só um jogo, pelo amor de Deus Abaixa essa algema Conseguimos, rapaziada Derrotamos o urso polar E assim, a gente chega Num nível de catástrofe C E o que pode ser pior Do que uma viatura Que na verdade É um urso polar Nossa, embora descobre Metralhando esses caminhões Ahn... Ô, amigão Você tá bem? Você tá desmaiado De uma forma meio Torta no chão Se quiser, eu posso chamar A ambulância pra você Dá o fora daí, meu filho Tá olhando o que, ô otário? Alça violento, hein? Vamos levar esse carro Essas lambretinhas também Ah, meu Deus do céu Um coelho Com uma bitela De arma futurista Ô, minha nossa Mas eu tô muito lascado agora, viu? Ó lá, vem lá, vem galera Tirambaço, tirambaço Nas ovelhas Toma, toma, toma Some daqui, ovelhada Ó, lá vem mais ovelha Hoje vai ter carne de cordeiro De janta, hein? Mano, o que é essa mira laser? Ó, urso polar, urso polar Que? Tem urso polar também? Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Atira Atira e sai correndo Essa é a estratégia Do covarratão Cadê, 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 cadê? Ó, lá vem lá, hein? Lá vem lá Tirambaço Vai, 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 vai Mano, eu destruí o prédio Meu Deus Eu não sabia que dava pra destruir construção, não Calma, calma, calma Vai, 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 vai Boa, conseguimos Levamos a polícia Eu acho que se eu atirar nesses carros aqui Eu já vou chamar a atenção da polícia de novo O nível A de polícia É um cachorro gigante policial Se eu não me engano Esse cachorro é o chefão dessa fase E olha o que eu encontrei no meio da calçada A arma laser do coelhão Eu posso pegar ela? O pobre coitado Alce já tá carregando tanta arma Já, já o pobre coitado vai ter torcicolo na coluna Mais uma arma pra nossa testa Não, olha pra isso Esse animal é praticamente um exército quadrúpede Tilapiazinha resistente, hein? E se eu disser pra vocês que todo esse armamento que a gente tem na nossa cabeça Não é a maior bizarrice bélica desse jogo Se eu vier nessa ilha aqui na frente E sim, o meu Alce tá andando sobre as águas A gente vai encontrar três botões Cada um desses botões tem um ícone de animal diferente No caso, nós temos uma vaca Nesse aqui nós temos um Alce E por último, nós temos esse botão de rinoceronte Que no caso, já tem um rinoceronte em cima dele E o que deu pra perceber no botão do rinoceronte Esse botão da vaca aqui Só vai ser pressionado se tiver uma vaca em cima dele Então, simbora caçar uma vaca Mas antes disso Você já se perguntou O que acontece se um Alce entrar numa torradeira gigante? O que acontece se um Alce Eu virei uma fatia de pão gigante Eu virei uma fatia de pão gigante Bom, eu avisei que esse jogo era esquisito Aê, finalmente! Tô há três horas procurando vacas E eu finalmente achei elas Elas estavam esse tempo todo numa quadra de basquete Porque isso faz total sentido Rapaziada, eu preciso de uma de vocês pra virar picanha, hein? Ó, peguei uma vaca Eu tô levando uma vaca no braço? Eu realmente tô levando uma vaca no braço Vamos trazer a vaca pra esse botão E como o último botão é de Alce Basta a gente mesmo pular nele Agora os três botões foram ativados E a nossa arma tá chegando Eu apresento pra vocês Meca de animais Uma poderosíssima máquina Feita de rinocerontes Dois tigres E duas vacas Vamos subir nela E agora a gente é o Alce Mais cabuloso de todos A gente continuou voando Para de voar Tá querendo ir pra estratosfera o animal? E bem nesse coliseu aqui A gente vai encontrar O cachorrão policial Que é o chefão dessa fase Ah, meu Deus Que bizarrice vem agora Que bizarrice vem Não, não, não Os animais tá virando um Megazord, bicho Simbora pro fight Mano, o que que é isso? Não, não, sai Nossa, virou o Luffy agora Caramba Estica os braços de Os polar Vai, atira Atira Mete bronca Mete bronca Sai Ah, eu tenho que tirar nas ovelhas Que são os pés dela Aí ele vai cair Eu acho que eu posso Montar Não, não posso não Tá, ele caiu Agora eu faço o que? Pô, eu vou continuar atirando Nossa Eu arrebentei a parede do coliseu, bicho Pera, pera, pera Ele tá levantando Ele tá levantando Atira nos pés de ovelha Atira nos pés de ovelha Vai cair de novo Ah, apareceu um botão em cima do carro Vai, atira na ovelha Atira na ovelha Vamos derrubar ele de novo Ai, caramba Me acertou Atira no outro carro Chumo grosso, chumo grosso Vai Ó, vai atacar Vai atacar Pode, pode Ah, eu posso segurar a barra de espaço Pra pular mais alto Nossa Colou uma explosão aqui, hein O braço de urso polar caiu Eu desmembrei o Megazote Cê tá doido, bicho Que jogo maluco Atira na ovelha Atira na ovelha Pra ele cair de novo Vai, corre, 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 corre Super pulo Vai Vai Pisa no botão Beleza, destrui mais um braço Na verdade É um urso polar E também É uma viatura de polícia Tá bom então, né E agora, e agora É eu e o cachorro, não é? Meu Deus O cachorro tá agindo igual o Beyblade Sai Sai A luta acabou Eu acho que eu matei o cachorrinho Nossa senhora Olha para a cena de guerra que a gente tá vendo Tem ovelha gigante Urso polar gigante E uma viatura de polícia gigante E bem aqui no final do coliseu Nós temos o polvo coitado O cachorrinho abatido Você não vai acreditar o que eu vou fazer com esse cachorro que eu acabei de derrotar Eu vou carregar ele na mão de novo Eu tenho que trazer esse cachorro até esse templo japonês que vocês estão vendo Tem de novo um enorme botão de cachorro Foi mal, eu passei direto Tem um enorme botão de cachorro Eu pressionei ele Aí aqui do outro lado dessa ponte Tem um botão de alça A gente pressiona ele E o portal para a próxima fase vai se abrir nesse templo japonês Bem místico O que nos aguarda depois desse portal Eu não sei Eu tô com muito medo de descobrir Mas vambora galera Pulou Nossa senhora O bicho tá sendo sugado por um buraco negro Eu acho que a gente acabou de chegar Na cidade grande Mano Nós viemos parar em Tóquio Nós tamo numa Tóquio futurista Com um rinoceronte gigante Sabe o que é pior? É que ele nem é o animal mais bizarro dessa fase Pô, sacanagem Antes de eu vir pra fase nova eu confiscaram minhas armas Ou seja A gente vai ter que meter soco em carro quadrado de novo Pra pegar arma nova Opa, opa, opa Essa pistola tá diferenciada hein Simbora testar então essa belezura Braca mano Aqui a delegacia de polícia tá toda quebrada hein Uma ovelha Saiu de uma lápis Um ser humano com cabeça de ovelha Ovelha elétrica Eu vou enfrentar um ser humano bombado sem camisa Com uma ovelha na cabeça chamada ovelha elétrica Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ó, você tá ali ó Que que é isso? Tem umas ovelhas voando na minha direção Sai, 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 sai Atira, atira, atira Levei chumada de ovelha elétrica Sai, sai, sai Vai, atira, atira, atira Ó, minhão Quer me atacar? Você me ataca Mas bota uma camisa Pelo amor de Deus Nós derrubamos o homem Vamos continuar com o nosso caos de destruição por Tóquio Pra conseguir chamar a atenção do próximo level de polícia Lá vem mais um bicho Direto da tumba Um carro de polícia Com um urso polar dirigindo Mas é claro Nossa, nossa, nossa Mano, a viatura de polícia já tá aqui Fora que tem um taradão sem camisa Jogando uma ovelha elétrica na minha direção Sai, 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 sai Nossa, nossa É coisa demais na tela, bicho Tá doido É tarado sem camisa É meca de urso polar Sai, 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 sai Olha as ovelhas, as ovelhas Atira, atira Ó o taradão sem camisa aqui Bota a camisa desgracenta Toma, toma, toma Vai, 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 vai Boa, boa, boa Tamo quase levando os dois Levei um Levei outro Boa Derrotamos a polícia Será que eu consigo destruir um desses carros voadores? Ó, tô mirando lá de cima, hein Chumo grosso, chumo grosso Agora sim, hein Consegui uma metralhadora de respeito, fi Nossa Respeito até demais Eu arranquei o trem do trilho dele Eu destruo tudo que eu vi pela frente, meu parceiro Lá vem mais um nível de catástrofe Ah não, arma laser É o coelho, não é? Tá, mas qual que vai ser a palhaçada de agora? O coelho foi comido por um hipopótamo? Ah não, o que que vem agora? É um hipopótamo com pernas mecânicas Eu tô muito lascado agora Mano, o que vai vir de chorume na minha direção Não é brincadeira Vai, metralha, metralha O homem sem camisa Vamos tentar levar ele de uma vez Vai, 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 vai Nossa, tem bicho vindo, tem bicho vindo Foge Vai pela água, vai pela água Nossa, tá vendo as viaturas Chegou os meca de urso polar Nossa, é coisa demais, é coisa demais Foge Vai, 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 vai Atira e corre, atira e corre Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha pro tanto de tranqueira que tem na tela Mas tá dando certo, hein Atirar e girar tá dando muito certo Vai, 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 vai Ah, meu Deus, meu Deus É coisa demais, gente É coisa demais na tela Agora eu vou levar outra Vou levar outra Foi, levei Agora eu vou levar os peladão ovelha Morre, peladão, morre Atira e gira Atira e gira Vamos levar, vamos levar, vamos levar, galera Foi Derrubamos um hipopótamo E agora nós temos mais uma arma Pra coleção da cabeça do povo coitado animal A pergunta que fica é Depois de todas essas bizarrices Qual será o chefão dessa fase? Eu tô com muito medo de descobrir Vamos atirar nesses carros aqui Pra gente encher a barrinha de catástrofe Não, 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 não Liberaram o canil pra esse jogo O que aconteceu? Cadê o chefão? Chefão, você pode aparecer agora Chefão, você... Eu não tô entendendo nada Bom, a delegacia de polícia toda destruída Tá bem aqui na frente E o portal do tinhoso Tá bem aqui em cima A gente tem que entrar nele? É A gente tem que entrar nele Onde Esse alce Vai parar agora Tem um outro alce Com o olho censurado Eu do futuro? Como assim esse alce sou eu no futuro? E por que eu vou me enfrentar na minha versão do futuro? Esse jogo realmente não cansa de surpreender, né? Não, e eu ainda tô sem nenhuma arma agora Ah, meu Deus Vai ter que ser na porradaria, é sério? Ah, eu posso pegar essa espada? Ah, é um duelo de katanas Mentira! O desgraçado tá de pistola Calma, 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 calma Vai, vai, vai Maldição do viado Ah! Pega a arma, pega a arma, pega a arma Vai, vai, vai Isso! Ah, mentira que eu tenho que enfrentar dois viados agora Dois viados contra um viado é covardia, hein? Toma, toma, toma Não vai dar não, mano Ele tem muita vida Nossa, nossa Sai, sai, sai Chumo grosso, chumo grosso Chumo grosso Tiro, 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 tiro Mano, pior que parece que a espada dá muito mais dano Ah, meu Deus do céu Meu viado vai morrer É melhor eu ficar com a arma mesmo Porque pelo menos eu atiro de longe Toma, toma, toma Eu acho que é melhor eu focar no eu do futuro Do que acertar a sombra Se eu ficar atirando de longe Eu acho que é safe Vai, 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 vai Atira Chumo grosso Mano, olha pra esse alce O bicho do nada incorporou um personagem de Dragon Ball Z E tá desviando de todos os tiros Ah, mentira que eu vou ser obrigado a pegar uma espada Sai, 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 sai Mano, ele desvia de todos os tiros Não dá, não dá, não dá Pega cá, pega cá, pega cá Boa! Pegamos Vai, agora é tirambaço É tirambaço Tirambaço eu me garanto, hein? E essa música épica rolando de fundo Como assim, bicho? Apenas um alce permanecerá vivo nessa sala E ele há de ser eu Ah, mano, não dá, não dá, não dá Ele quer que eu use a espada Porque não é possível Peguei a espada, peguei a espada Toma, toma Pô, mas dois contra um é covardia também, né? Vem cá, vem cá, vem cá Toma, toma, toma Vaza, vaza, vaza O eu do futuro tá quase morrendo Vai, 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 vai Levamos Ô, mas essa sombra também, viu? Pelo amor de Deus Bora, 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 bora Foco total no alce do futuro Esquece a sombra Ah, não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Espadada E foge Bate, 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 bate Isso Levamos, levamos Agora é só eu e essa sombra Sou eu contra você, maldição E é um AK-47 também Ah, não, é covardia Bora, vai, hein, galera Nós vamos ganhar essa Nossa O cara veio com a espadada, filho Chulé, pichulé Vai, vai, vai Isso Preso no cantinho No cantinho vai apanhar Derrotamos os dois Ah, eles se levantaram O que vai acontecer agora? Ah, minha nossa senhora O que que vai rolar, velho? Não A sombra ficou gigante Não me disse que eu vou ficar gigante também Eu fiquei gigante E eu arremessei o meu próprio chifre Por quê? Eu invoquei o cachorro As ovelhas Eu vou controlar o Megazord Na primeira fase Não vou? Eu vou Não, 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 não Uma briga De Megazordes Ataque fraco Barreira, 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 barreira Boa Ataque forte Ah, ela defendeu Ah, um ataque forte De uma barreira Barreira Boa Ataque fraco Peiba Defendeu Barreira, barreira, barreira Barreira, barreira Ah, ataque forte Nossa, arrebentou minha barreira Ah, se ele tiver com a barreira Eu tomo dano Toma Vai, vai, vai Outro, outro, outro Vai, vai Não, ele bateu antes Meu Megazord vai cair Aguenta aí, Megazord Vai, 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 vai Levaram meu Megazord Tá, essa batalha de gigantes Funciona do seguinte jeito Nós temos três tipos de movimento Que a gente pode fazer O ataque fraco A barreira E o ataque forte Só que a gente só pode usar Um desses golpes Quando essa barrinha que vocês estão vendo Encher O ataque mais fraco Ele dá menos dano Mas ele acerta de forma mais rápida O ataque forte Ele demora mais pra carregar Mas em compensação Ele dá mais dano Só que ele também pode ser interrompido Se o inimigo te bater antes Se um ataque fraco Atingir uma barreira O dono da barreira Não toma dano E quem toma É quem bateu na barreira Mas se um ataque forte Atingir a barreira A barreira é destruída E o gigante Toma o dano Cara, que esquema de batalha Sensacional Eu acho que o esquema É a gente esperar Ver o que ele vai fazer E aí a gente revida Então espera a barrinha dele encher Aí, ó Ele usou a barreira A gente dá ataque forte A barreira dele encheu de novo Barreira Boa Ó, vai encher de novo O que ele vai fazer? Barreira Então ataque forte Beiba O que ele vai fazer agora? Barreira Ataque forte de novo Toma Agora ataque Hum, não deu tempo de levantar a barreira Tá, calma Levanta a barreira Beleza, boa O que ele vai fazer agora? Nossa, agora é golpe rápido Isso, boa Se for golpe fraco Barreira Se for golpe forte A gente bate antes Bate antes Nossa, a gente tá humilhando ele É agora, é agora Barreira Nós humilhamos Nós humilhamos Falou, sombra do caramba Por que que eu tô enfrentando o meu alce do futuro? Peraí, peraí O que que você vai fazer? Você vai se eliminar? Agora a gente tem a opção de disparar ou não disparar Se a gente matar o alce A gente vai tá basicamente matando o nosso próprio futuro Mas se a gente não atirar nele Ele pode continuar tentando matar a gente Agora a pergunta que fica é Por que o meu eu do futuro tá tentando me matar? Não se preocupem A gente vai ver o que acontece Se a gente escolher cada uma dessas duas opções Mas vamos começar vendo o que acontece Se a gente disparar no nosso eu do futuro Nós temos carne de alce A gente tá carregando nosso eu morto Pra aquela delegacia de polícia destruída de Tóquio Ah, ele vai botar o eu dele do futuro dentro da lápide? Nossa, mas esse alce é forte mesmo, hein? Ele vem matando Eus do futuro Há muito tempo Aí ele tira a censura do olho Todos esses são eus do futuro que ele matou Ele virou agora o eu do futuro Isso que eu chamo de plot twist Bom, eu acho que o significado filosófico por trás desse final É... Eu não faço a menor ideia Mas sendo sincero Apesar de todas as zoeiras que eu fiz De toda a bizarrice desse jogo Essa batalha final tem um dos sistemas estratégicos Mais interessantes que eu já joguei na vida Simbora montar o nosso Megazord de novo Vamos pra mais uma batalha, rapaziada De novo Vamos esperar a barrinha do eu do futuro Encher pra gente ver o que a gente faz Calma, calma, calma Barreira Ai, eu demorei a pensar, galera Foi mal Beba Boa Defesa Isso, boa Ataque forte Barreira é ataque forte Ataque forte A gente bate mais rápido Espera Ataque rápido Boa Mais um, mais um, mais um, galera Ataque rápido Levamos esse alce mais uma vez Dessa vez a gente vai escolher Não atirar no alce Estamos ajudando Nosso eu do futuro A se levantar Oh, eles estão se dando bem Será que vai aparecer um mal maior agora Pra eles poderem enfrentar juntos? Uma cabine É uma nave Do nada apareceu uma nave Eu não sei por que eu tô surpreso O alce levantou Tá juntando Um poder É um buraco negro Tá sugando tudo E ele engoliu tudo Que ele absorveu Perdeu a casca E voltou a ser o alce novamente Só que dessa vez Um alce muito Muito grande Minha nossa senhora O alce tá do tamanho Do planeta Terra Qual vai ser a bizarrice da vez? A Terra é plana Ah, mas tava na cara Que tem uma bizarrice dessa Ai meu Deus O que que tá vindo aí? Sou eu O personagem que eu criei no início do jogo Mentira que ele apareceu de novo Último chefe Você Então esse tempo todo A gente criou um personagem Parecido com a gente Só pra ele ser O grande chefão final do jogo Esse jogo é incrível E o legal Que o nível de catástrofe Do último chefão É esse E o não legal É que eu só tenho Um coração de vida agora Pô, mas esse jogo tá roubando também? Eu não tenho nenhuma arma Eu não dou só Ah, não Eu tenho arma sim Por que que eu tô rastejando Na direção de mim mesmo? Amigão, levanta aí Pelo amor de Deus O ser humano é bípede Sabe andar em pé Mano, que música é essa que tá tocando? Que música é essa, velho? Do nada Apareceu O urso polar com a minha cabeça Não, 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 não Esse jogo tá maluco, esse jogo tá maluco Eu vou ficar insano Até o final desse game Eu vou coringar É loucura demais, bicho A gente tá enfrentando todos os inimigos Que a gente enfrentou ao longo do jogo Só que na versão De mim mesmo Então, esses eu rastejando São as ovelhas O com raio laser É o hipopótamo O com bastão É aquele bombadão sem camisa Então, era eu que tava criando os inimigos o tempo todo Será que esse final É basicamente O veado se rebelando contra o seu criador? Na verdade, é só esse jogo sendo completamente maluco de novo Nossa, nossa, nossa Eu morri O alço não deu conta Nó, galera Quando eu recomecei a batalha Eu voltei com corações a mais Será que toda vez que eu morrer Eu volto com coração a mais? Pô, se for assim Oução, pode vir pra cima Não, mentira, não vem não Sai, urso cabeçudo, sai Toma chumbo grosso, toma chumbo grosso Ah, mano, já apareceu o outro bicho estranho Vai, 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 vai Vamos focar no urso Leva o urso Vai, 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 vai Aê Levamos, levamos, levamos Agora vem as ovelhas elétricas Sai, sai, sai Cara, não tem pra onde fugir não Agora tem o coala que solta raio Ah, mano, é muita porcaria na tela Sai Agora vem o hipopótamo Agora vem o hipopótamo Vai, 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 vai Ai Apareceu o megazórdia do cachorro versão humana Vai, vai, vai Leva o hipopótamo, leva o hipopótamo Vai, 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 vai Não, 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 não Morri de novo Opa, eu voltei da metade da batalha Ainda com quatro corações Pô, aí deu bom demais Sai, coala, sai, coala, sai, coala A terra é plana Você tá noito Sai, hipopótamo, mano Sai, hipopótamo, mano Aí lá vem o hipopótamo, leva o hipopótamo Vai, 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 vai Leva o hipopótamo, boa Agora levar o megazórdia Ah, sai Atira, atira, atira Sempre girando, sempre girando Eu não aguento mais ver esse quadruple morrendo Voltamos com cinco corações Uma hora, a gente vai ter tanto coração A gente vai ter vida infinita Não deixa o raio te atingir Esse raio tira muita vida Sai, coala Aí, beleza Foi, foi, foi Agora foco no hipopótamo Ele dá pra levar, hein Ele dá pra levar Ah, lá vem o megazórdia Sai, megazórdia Sai, não me atinge Beleza, levou o hipopótamo Que na verdade é um ser humano Agora vamos levar Ai, o megazórdia Mano, agora tem esse zeu Batendo o prato Que solta rajada de fogo Tudo isso num cenário de terra plana O que que tá acontecendo? Que que é isso, buraco negro? Meu Deus, meu Deus E agora? Sai, Jazz Ghost Dois Jazz Ghost Não, dois Jazz Ghost É demais Três Jazz Ghost Quatro, cinco Ah, que que é isso? Que que eu faço? Eu atiro neles Mano, esse jogo tá maluco Esse jogo tá maluco Sai Olha pra esse tanto de Jazz Ghost Pelo amor de Deus Não vai dar não Bate, bate Eu tô flutuando no ar Sai Sai, 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 sai Vai, 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 vai Atira, atira, atira A vida dele tá descendo Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô flutuando Eu não tô sendo atingido E tá dando certo Vai Corre, 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 corre Eu peguei o sol com chifre Não, 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 não Eu peguei o sol com chifre Eu peguei o sol, não, 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 não Eu tô flutuando Amém. 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 Amém.